Música Planeta Água, nascente da vida, sou mancha verde e macasseide na avenida. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, senhora do mar. Iemanjá, Iemanjá, no azul dos teus mistérios eu também quero orar. Faça o mancha verde, canta a minha comunidade, Vem que vem, arrebenta a minha escola, Água de vencer, purificar, Água da fonte do rio que corre pro mar, Planeta Água, nascente da vida, Sou mancha verde e macasseide na avenida. Água de vencer, purificar, Água da fonte do rio que corre pro mar, Planeta Água, nascente da vida, Sou mancha verde e macasseide na avenida. Ó mãe, eu vejo a vida arrepentida em teu espelho, E pedir os teus conselhos pra alma lava. Em prece deixei o meu pranto, Para o Deus ao Guará, Eu pedi do céu levar-se esperança pro sertão, Pra cortes de viola, pra colher a plantação. Luz, luz dos olhos doces de sereia, Vem cubra o balanço da mar, Revela, revela no canto, Estende seu manto no canto de fé, Eemanjá, 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 Arinha da dor, senhora do mar, Eemanjá, Eemanjá, No azul dos teus mistérios, eu também quero morar, Eemanjá, 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 Rainha, Rainha da dor, senhora, senhora do mar, Eemanjá, 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 No azul dos teus mistérios, eu também quero morar, Eemanjá, 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 Em tudo, em tudo, o que deságua é tempestade, Nem todo choro é saudade, Vejo o mundo em outras cores, Lágrimas que encharcam esse chão, Retilizam a semente, Sob as nuvens de algodão, Ciclo da vida, nove moinhos, Tantos caminhos pra onde a dor, A terra, A terra, Deixando o clamor pra humanidade, A nobre missão de preservar, Nosso futuro, nosso lar, A terra, Deixando o clamor pra humanidade, A nobre missão de preservar, Nosso futuro, nosso lar, Água de vencer, Água de vencer, É purificar, Água da fonte do rio que corre pro mar, Planeta, água, Nascente da vida, O sol já é de mar, Nascente da avenida, Água de vencer, É purificar, Água da fonte do rio que corre pro mar, Senhoras e senhores, Água, Nascente da vida, A comunidade da mancha, Sra. Eu vejo a vida, Replendirei teu respeito, E pedindo os teus consejos, Pra amar, Ai meu presidente, Pra o senhor, Quem preste, Quem cheia o meu branco, Que morrendo, Meu presidente, Para o meu sol parar, Eu pedi que o céu levasse, A esperança cruzando, A gola de viola, Pra comer a plantação, Luz, Tos olhos doces de sereira, Encontrar o balanço da mar, Ele é um canto, estende seu anjo no canto de pé Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, senhora do mar Iemanjá, Iemanjá, no azul dos meus céus eu também quero o coragem Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, senhora do mar Iemanjá, Iemanjá, no azul dos meus céus eu também quero o coragem Em tudo, em tudo, deságua e tempestade, em tudo, só é saudade Vem de luz, vamos brilhar Lágrimas que encharcam esse chão, fertilizam as sementes Sobemos com o ventre, ao curador, se não dá vida mora E aí, seu José, tantos caminhos pra um dia voltar A terra, deixando um pra outra humanidade A nova emissão de preservar nosso futuro, nosso mar A terra, a terra, deixando um pra outra humanidade A nova emissão de preservar nosso futuro, nosso mar Água de vencer, purificar, água da fonte do rio que torre pro mar Pra esta água, na cibia, pra esta água Traz-se-dinja, toda ch Aguant Blake,vento,ативa Água de vencer, purificar, parte da fonte do rio que torre pro mar Pra esta água, na cibia, pra esta h� Sobemos com o ventre, à cibia, na cibia, na cibia, na cibia Obrigado.